E aí galera, Vanguard aqui com vocês, dando sequência ao nosso detonado de Fallout 4, tá? O episódio de hoje é com certeza o episódio mais curto da série inteira. A gente vai pegar uma das revistas do Lakoff, beleza? É isso, acabou. Junto disso, eu vou aproveitar que o episódio é curto pra mostrar pra vocês alguns defeitos do Fallout 4. A gente vai ir no local que foi a quest do USS Constitution, eu deveria ter pego essa revista quando eu fiz aquela missão, foi um misplay meu, desorganização na verdade. E vocês vão ver o que acontece com uma quest, os NPCs daquela quest, depois que você completa ela. E na minha opinião é o maior defeito que o Fallout 4 tem como um jogo de RPG, vocês vão ver isso hoje, tá certo? Dito isso, deixa eu avisar uma coisa super importante, tá gente? O Cyberpunk 2077 vai sair terça-feira às 10 horas da noite dessa semana, dia 10 de dezembro de 2020. E saiu esse jogo, a minha vida acabou. Vou ficar em cima dele como se não houvesse amanhã, cancelando até compromissos de vida pessoal. Eu vou fazer pelo menos um detonado da main quest pra vocês, só não vai ser de dia zero porque eu não peguei conta prestes com antecedência, eu não peguei nem conta prestes, tô pagando no meu bolso o jogo. Paciência, canal pequeno é assim mesmo. Então, vocês vão ter que esperar um tempo até dar pra fazer esse detonado. Quanto tempo? O Fallout 4 eu consegui fazer Spawall em duas semanas, eu não sei quanto tempo vai levar o Cyberpunk, depende da duração do jogo, tamanho do jogo e tal. Se você zera o jogo em 6 horas, eu faço em 5, 10 dias pra vocês, tá certo? Então, em troca, o que a gente vai fazer? Por eu ter que encostar tudo até eu fazer isso, porque é time sensitive, né? Tipo, eu tô com pressão de tempo pra fazer o mais rápido possível, porque senão não adianta nada fazer o jogo no meu canal. A gente vai congelar o Fallout 4 por algumas semanas. Pra compensar isso, eu vou ver se eu solto essa semana direto pra vocês pelo menos 7 episódios, tá? Então, a regra é, se o episódio tiver 1 hora, vai ficar com 1 hora. Se o episódio tiver 5 minutos, vai ficar com 5 minutos, eu vou primar pela continuidade e não pela quantidade, tá certo? Então, o episódio de hoje vai ficar curto por isso, não tem muito o que mostrar, tá? Então, só encher o HP aqui na nossa fonte pra eu poder ir lá. Tudo bem que eu tirei toda a radiação, como vocês podem ver no risquinho ali, isso não é verdade. Então, beleza. Pra ir pegar essa revista é facinho. Ela tá num lugar não marcado, e é por isso que eu esqueci de pegar ela, que é na local original do USS Constitution. O USS Constitution voou pra esse local aqui, tá? Deixa eu dar um zoom pra vocês verem melhor. Beleza? Ele tá aqui, ó. Se eu dar scroll devagarinho, ó, aqui é o QG da Ferrovia, a UD North Church, e aqui tá Bunker Hill. O local original dele, agora o nome trocou pra SL Welterby. Ou Welterby, sei lá, pronúncia disso. E é pra lá que a gente vai, beleza? Antes disso, vamos dar uma olhada nos nossos níveis que faz 3 vidas que eu não olho pra isso aqui. Tá? Então, vamos ver pra que rumo que a gente tava trampando em subir aqui. Me conhecendo, eu tava pegando o Estranho e Misterioso, porque literalmente não tinha mais o que fazer, né? Então, vamos manter o feeling de pôr o Estranho e Misterioso no VATS, porque, de novo, tudo que era chave, a gente já pegou. E deixa eu responder uma outra coisa, tá, gente? Tava tendo um argumento com um dos inscritos do canal sobre a skill de lockpicking, que só Deus sabe onde esse trem tá. Tá na árvore de agilidade, em algum lugar aqui. Que eu falei pra vocês não pegarem, tá? Que não precisava, não valia a pena e tal. E a discussão com a pessoa, na verdade é a skill tá aqui, beleza? A discussão com a pessoa era a seguinte, que no early game a experiência do lockpicking é significativa, você passa de nível mais rápido e tal. No early game do jogo, você vai ter, que não é iniciante, tá? Ou seja, você precisa de skill pra destravar, no máximo umas 10 lockpicks dessas. Isso até você chegar no nível 11, que é onde o jogo realmente é difícil, tá certo? Você passou do nível 11, o jogo fica fácil. E vai ficando cada vez mais fácil. Depois do nível 50, não tem desafio nenhum, fallout, em qualquer dificuldade que você jogar, tá certo? Então, você vai conseguir até o nível 11, no máximo umas 10 arrombações, uns 10 arrombamentos desse. Isso não é nem 5% da experiência pra você chegar no nível 11. Então, eu mantenho que ainda não acho que vale a pena. Porque assim, ó, se você considerar o chaveiro no nível máximo, que você precisa de nível 18 pra isso, ok, aí você consegue uns 5, 10% da experiência pra lá. Só que você só libera esse perk no nível 18. Se isso aqui pudesse ser desbloqueado no nível 1, eram outros 500, tá? Mas você só vai poder liberar o nível avançado e ainda é no nível 4 que você pode pegar isso daqui. Ou melhor, você... desculpa, eu falei besteira. Você pode pegar isso no nível 1. A partir daí, qual que era o grau seguinte, é o alt? Você vai precisar de nível 7 pra pegar o nível 2. E, de novo, você já passou praticamente o early game inteirinho, tá certo? Então, a quantidade de locks que você tem é muito pouca. Que essa skill aqui realmente afeta. Dito isso, é um ponto só, tá certo? Então, de novo, eu acho que no começo do jogo, os pontos que você tem são premium demais pra isso daqui justificar. Você tem outros locais que vão te ajudar muito mais, como, por exemplo, pegar 20% a mais de dano no primeiro nível de fuzileiro do que você pegar uma skill dessa. E no late game não é relevante, tá certo? A experiência que arrombar um cofre te dá é tão pouca, mas tão pouca, que é menos de 1% do que você precisa pra passar um nível. Então, esquece. Não vai fazer diferença, tá? E também me perguntaram qual é o nível máximo do jogo. O jogo não tem nível cap. Você precisa de nível mais ou menos, tá? Chutando bem educadamente 250 pra destravar a árvore de perks inteirinha. Realisticamente falando, você vai zerar o jogo com as DLCs, a não ser que você revire todas as pedras do jogo e arraste demais o grind, mais ou menos lá pro nível 120, 130, tá certo? Então você vai ter metade dos perks do jogo na hora que você zerar. E aí, de novo, é por isso que a gente tira esse tipo de perk fora, tá certo? Se tivesse algum loot único que não tem como acessar sem essa skill, eu mudaria essa frase totalmente, concordaria 100% que é uma skill valiosa. Mas como não existe isso no jogo, ao contrário do Fallout 3, eu realmente não acho que essa skill aqui vale a pena, tá? Então, a lógica é essa. Dito isso, vamos logo fazer a missão de hoje e acabar com esse episódio rápido. Tá, então... É o que eu falei, tá, meninos? Eu espero que vocês entendam que alguns episódios são curtos, outros são mais longos. Paciência, continuidade, é o que eu primo nesse detonado. Então tá, você chegou aqui, já vamos puxar o nosso rifle. Vamos marcar os nossos dois invasores que spawnaram. É lógico que eu vou errar eles porque eu tô gravando, ou não. Beleza? Tá, isso aí era o que tinha de combate nessa missão. Todos que eu sei. Beleza. Se vocês olharem aqui, eu vou achar ele. Era pra ele estar aqui, mas eu enrolei no combate, eu perdi ele de visão. Aqui é o local que o SS Constitution estava. Beleza? Ok. A Bethesda atualizou o mapa. Ele realmente tiraram o navio daqui. Mas ficou pra trás um dos robozinhos. Aqui, tá ele aqui. Beleza? Aqui é o Vigia. Se eu tentar falar com ele... Eu tô apertando o E, tá? Ele literalmente me ignora. Beleza? Não tem diálogo mais com ele. E se você matar ele, Vanguard, até onde eu sei, é inconsequente. Beleza? Essa é a primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês. Então, vamos continuar aqui. O local que você quer ir é o seguinte, ó. O SS Constitution tá aqui. Você vai virar 180 graus. Beleza? Eu tô explicando que nem idiota, porque esse local é um local não marcado. E o local que você quer ir é esse prédio aqui, ó. Dry Cleaning. Beleza? A porta tá aqui onde eu tô olhando. É só você entrar nela. É onde vai tá a revista. Não tem como errar. Beleza? Então, vamos transferir aqui. Pegar o cartucho e a pistola. Que é o primeiro Raider. Vocês têm um pouquinho de paciência com o controle, sabe gente? Eu tava jogando Conan e isso bagunçou bastante as coisas. Tá? Vantagem de você usar arma que tem plasma em Fused, que é aquele dano de energia, é que você vai poder pegar material nuclear toda vez que você liquefazer um inimigo. Tá certo? Esse perk, o uso dele não é ser um perk de combate ou fazer dano. É você ter um farming de material nuclear. Beleza? Então tá aí. A gente pegou o que tinha de interessante dos dois. Tinta amarela. Não que isso seja relevante, mas tá aí pra quem quiser um ponto. Então vamos lá. Tá? Isso aqui é tudo corpo morto, ok? Aqui, ó, nesse canto, era onde tinha aquele pessoal que a gente podia fazer celiapa e contra o SS Constitution, o Amandie Stiles. Desculpe. Desculpe. Ela literalmente ignora o player, tá certo? E isso, gente, é uma coisa linear que vale pra todos os NPCs do jogo. Sempre depois que você fizer uma side quest, o NPC daquela side quest vai ignorar o player. Tá certo? E isso é um negócio que a Bethesda não deveria ter deixado acontecer. É um, vamos pôr, é uma falha de atenção pesada que, de novo, custou pra eles o jogo do ano perderem em cima do Witcher por causa disso. Tá legal? Então, continuando, vamos fazer o que a gente veio fazer na missão. Isso é o que eu queria mostrar pra vocês. Beleza? Então é só a gente entrar aqui. Esperar a telinha de loading. Essa aqui não é tão demorada. Beleza? Aí aqui a gente vai pegar a Lacofes, que é o que a gente veio buscar. Desbloqueia esse penteado maravilhoso aqui, tá? O Ninho da Vespa. Beleza? Isso daqui é uma expressão em inglês que não faz sentido traduzida, tá? Mas é tipo... Tipo, se what the buzz is all about, seria tipo... Vamos saber o que é a fofoca, o que é toda a comoção, a tradução. Seria isso. Mas não faz sentido, tá? Buzz é o barulhinho que as abelhas fazem. Aquele bzzz. Isso é um buzz, tá? Então, por isso que não faz sentido a tradução, mas tá certo. Então vamos pegar. E com isso a gente terminou as revistas da Lacofes. Cadê meu lápis pra eu dar um ok aqui? É. Eu ainda uso o caderno pra fazer detonado, meninos. Então vamos acender as lâmpadas e a gente vai pegar todo o loot aqui. Dinheiro pré-guerra. Esse local aqui tem uma quantidade absurda de sabão e limpa tudo a braxo. Beleza? É um dos melhores. Se não for o melhor lugar do jogo pra pegar isso tudo. Você vai ter as lavanderias ou as secadoras, que nunca tem nada de muito útil dentro. Beleza? Tô olhando só pra demonstrar pra vocês. Ali o prédio entrou em colapso. Beleza? Então, como eu falei, nunca tem nada muito útil. Então não se preocupe aí. Se você não quiser lootear essas coisas pra acelerar o teu gameplay à vontade, você não vai perder nada. Ted Bear, claro, quase esqueci dele. E aqui, ó, vem um exemplo do que eu falei. Aqui atrás é o loot room desse local, vamos dizer assim. E ó lá, tá atrás de uma porta principiante. Eu preciso de skill pra abrir? Não. E mais da metade das coisas travadas do jogo são um caso desse. Você não precisa literalmente de skill nenhuma pra destravar. Então, de novo, pra quê? Tá certo? Então, vamos lá. Nunca Quantum tá aqui. Abraxo. Abraxo. Antifreeze. Antifreeze. Veneno de rato. Mais abraxo. O local que estão as barras de sabão é essa caixinha do amor aqui, beleza? Então, sabão, 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 sabão. Vocês estão entendendo a lógica desse lugar? Vocês nunca vão ver essa quantidade de barra de sabão em outro lugar. Tem esses negócios radioativos. Não preocupa, tá? A radiação que você vai levar aqui não é tão grande. Anticongelante. Tá? Líquido de refrigeração vazio. Esse local tá trancado com especialista. Só que o loot que vem ali é aleatório. Não tem nada de especial nesse loot, beleza? De novo, não justifica. Se dinheiro fosse problema no Fallout 4, de novo, justificaria. Assim como o Fallout 3 justifica. Mas não é o caso, tá? Você tem dinheiro infinito de outros jeitos mais fáceis. Beleza, meninos? Então, é, eu sei. O episódio é uma merda. Curtinho. Mas era isso que tinha pra gente fazer hoje. Tá certo? Então, paciência. Alguns episódios têm uma hora, outros têm 12 minutos. Tá certo, meninos? Então tá. Próximos episódios, a gente vai pegar as revistas do Live and Love. Que são as que dão perks ou bônus pros pets. Tá certo? Pros pets. Pros followers. Então, a gente vai ter... Faltar a número 1, a número 12. A outra número 12. Porque nem isso. A Bethesda toma o cuidado pra pegar. E a número 14. Ok? Então, eu quero ver se nessa pegada de nível eu consigo, no mínimo, pegar todas as revistas pra vocês. Aí, o que vai ficar faltando é... Os negócios de cirurgia de Massachusetts, o Tabu Tattoos. E... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. As revistas de ciência. Os guias de sobrevivência de Wasteland. As revistas dos Unstopables. E a gente terminou esse grind infernal. Aí, a gente faz a main quest. Terminando a main quest, aí a gente pode, literalmente, ir pro Automaton. Ir pra... Far Harbor. Tá? Eu ainda não decidi, sob Nuka World, se eu vou voltar atrás do que eu falei pra vocês. Por enquanto, a resposta é ainda não. Tá? Então, a gente já tá bem no finzinho desse detonado do jogo Vanilla. Tá, meninos? Então, vamos ver. E eu não esqueci das quests que vocês me pediram. Tá, gente? Tá todas anotadas aqui. E eu vou fazer elas depois, ou antes, talvez, da gente fazer a main quest. Beleza? Então é isso. Obrigado pela audiência de vocês. Mais uma vez, desculpa pelo episódio curto. E a gente se vê no próximo episódio de Fallout 4. Aquele abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí